Eu sou o Simão! Bom dia, Megale! Bom dia, Mr. Presidente! Acorda, galera amada! Bom dia, Ornó! Porque segue aqui o nosso observatório político, sempre de olho nas grandes discussões pelas casas de vereança no país. Sim, nós temos aqui, Megale, a declaração de um vereador do Rio Grande do Norte. Ah! Sim, vamos ouvir? Claro, por favor. Todos os parlamentares aqui bebem. Pelo menos eu tomo 5, 6 doses de uísque por dia, mas por recomendação do meu cardiologista. Onde fica o consultório do cardiologista? O cara deve ter falado, beba muito líquido, né? É, beba muito líquido, né? Sim, o cardiologista, né? Agora imagine o bafo de onça nessa câmara de vereador. O cara todo dia bebe 5 doses de uísque. Não, vamos ouvir. Por favor. Todos, todos os parlamentares aqui bebem. Todos. Pelo menos eu tomo 5, 6 doses de uísque por dia, mas por recomendação do meu cardiologista. Mas que cara de pau! E todos os parlamentares bebem. Todos, é. Agora imagine o bafo de onça da câmara. Agora, o Simão, esse tipo de recomendação pode explicar as falas daqueles advogados que a gente viu no julgamento de 8 de janeiro, né? Ah, e aquele advogado de golpista. De repente ele tem um cardiologista, frequenta o mesmo cardiologista. Ele é maravilhoso, que confundiu o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe. Isso, isso. Agora tem mais uma, vamos ouvir mais uma dele? Tem outra, né? Vamos lá. Tem mais. O respeito de lavar as mãos de Afonso Pilatos. Afonso Pilatos. Afonso? Afonso Pilatos. É aquele do dominó, né? Agora ele confunde o Pôncio Pilatos com Afonso Pilatos. Cara, é o mesmo advogado. É o mesmo, cara. É o mesmo, cara. Ele lava a mão cantando. Manequim. Afonso Pilatos. Vamos ouvir de novo, rápido. É muito bom. Ele falou a respeito de lavar as mãos de Afonso Pilatos. Ele fala rapidinho, né? Afonso Pilatos. É como diz o pequeno, é como diz o príncipe de Maquiaval. A Maquiavel, tu será eternamente responsável pelas besteiras que diz. O pequeno maquiavélico. Por isso que o cliente dele pegou 14 anos. E depois ela vai depender de mim. O pequeno maquiavélico. O cliente, claro, pegou 14 anos quando o advogado se recebeu. Ele até esqueceu que tinha um cliente. Ô, Simão, e o nosso observatório da imprensa? Você... Break it in. Boemba, boemba. Sensacionalista. Advogado do pequeno príncipe propõe encontro com Maquiavel para pedir desculpa. Se algum Maquiavel sentiu-se ofendido pelas minhas palavras. Não, e o nome do advogado é impronunciável, né? É, como é que é? Harry Katwinkel. É, o Harry. Tu é responsável por quem Katwinkel. Tem outro sensacionalista que eu achei muito boa. Moraes autoriza acampamento de golpistas na cadeia por 17 anos. Nós agora vocês vão acampar na cadeia. Tá liberado. Tá liberado. Por 17 anos só. Ô, Simão, agora eu tô vendo aqui. Você teve acesso à ficha médica do ex-presidente Bolsonaro? Ao histórico de atleta? Sim. Você sabe que ele tem um histórico de atleta? Ele tem. Ele levou ouro. Graça. Bronze. Ai, agora que eu entendi. Pobre. Ódio todinho, né? Diamante. Demorou pra cair a ficha aqui. Lutou até boxe em três assaltos. Sim. Em três assaltos. Não, se ele lutar boxe é três assaltos. Mas o negócio dele diz que é atleta, né? Então ele levou ouro, prata, bronze, cobre, diamante, Rolex e joias. E não deixou pra ninguém. E hasta quarta-feira. Hasta quarta-feira, presidente. Todos os parlamentares aqui bebem. Pelo menos eu tomo 5, 6 doses de uísque por dia. Mas por recomendação do meu cardiologista. Sim.